Que essa sua carreira vitoriosa se realize cada vez mais aqui no Santos. Seja bem-vindo, Anderson. Historicamente, é uma equipe que marcou, provavelmente, todos que são apaixonados pelo futebol, em várias gerações. Que a gente possa fazer sempre bons jogos, conseguir as vitórias e os títulos que a torcida toda deseja e merece. Legenda por Sônia Ruberti